Em Piaçabuçu, Copaíba homenageia trabalhadores no primeiro festival Copaíba do Trabalhador. A Copaíba decidiu ampliar as comemorações do Dia do Trabalhador para toda a população do município de Piaçabuçu e pretende inserir o festival no calendário anual da cooperativa. Primeiro, a festa ontem à noite foi fantástica, as pessoas vieram. Como a gente tem dito, uma festa de filhos da terra, cantadas por filhos da terra e dançadas por filhos da terra. Das cinco atrações, quatro eram bandas da cidade, deram um show, foi fantástico. As pessoas compareceram, quase 4 mil pessoas, compareceram à festa. E hoje pela manhã estamos aqui fazendo a finalização com as competições e na sequência mais um pouco de música para a moçada até umas 6, 7 horas da noite. A Copaíba vem se fortalecendo e vem criando uma estrutura, um alicerce forte aqui em Piaçabuçu, o que mostra a vocação da região para a formação de cooperativas. Temos a cooperativa Pindorama aqui na região, a Copaíba agora. São casos de sucesso do cooperativismo que vem dando certo. É o primeiro festival no Dia do Trabalhador, marcando justamente o que mais conceitua o cooperativismo, que é o trabalho, o trabalho é o esforço das pessoas em prol de um único objetivo que é produzir. Durante os dois dias de evento, os trabalhadores participaram de várias atividades. O torneio de futebol fez sucesso por aqui. Primeiro ano aqui, a presença dos times aqui foi até acima de esperado. Foi. Inicialmente a gente queria só oito times, né? Quando a gente chegou no dia para valer, vieram 11 times. Para a gente não deixar ninguém de fora, a gente pegou e pôs os 11 para jogar, as 11 equipes. A tradicional corrida de canoa também foi bastante disputada. Muitas canoas, até de outros municípios, vieram participar, né? Porque é uma tradição na região, né? Não é só em Pia Sabo Sul, né? Assim como o futebol foi correspondido, a canoa foi surpreendendo também. E aí, claro, é uma forma de integrar o trabalhador no seu dia, né? Exato. É um jeito de descontrair, né? Trazer ele para o mundo que ele gosta de fazer, que é esse tipo de esporte, tanto o pessoal das canoas quanto do futebol. E agregar todo mundo, né? Não é só o pessoal da cooperativa em si, né? A sociedade inteira. Aído, que já é um competidor experiente, ganhou o primeiro lugar da corrida de canoas na categoria de uma vela. Se a gente tivesse um patrocínio ou uma festa tipo essa aqui, que isso aqui é show, cara. Isso aqui é um espetáculo. Isso aqui fica para o resto da vida. A gente, assim, não importa o valor pago. O que importa é que a gente gosta de competir e a colocação. A gente corre atrás da colocação, entendeu?